Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E fiquem atentos porque esse é o Mês da Voz, onde vocês vão ter uma série de vídeos dedicados às maiores questões sobre técnica vocal. E no nosso primeiro vídeo, eu vou abordar uma questão que muita gente me pergunta, falando assim, Ô Melina, eu quero cantar, mas a minha voz é muito feia, o que eu faço? Eu preciso contar uma coisa pra você, e se esse é o seu caso, fique bem atento. Não existe voz feia, existe voz não trabalhada. Um exemplo que eu uso, e é verdade, a minha primeira professora de canto particular, ela era uma pessoa que vinha de uma família de músicos. Todo mundo cantava e tocava, mas ela não. Ela não tinha nascido com um dom, a voz dela não era bonita, e sabe o que ela fez? Ela foi estudar. Ela pegou um profissional qualificado em canto e começou seus estudos em técnica vocal. E foi a professora que me deu a base por tudo. Um excelente profissional e uma ótima cantora. Ela cantava todos os estilos musicais e vivia de música. Primeiro ponto, trabalhe a sua voz. Se você nunca trabalhou, como que você vai saber como ela é no canto? Passo 2. Depois de você começar a trabalhar a sua voz com o acompanhamento de um especialista, grave a sua voz como ela era no começo e como ela está no processo. E ouça essas gravações e perceba quais foram as mudanças. Você teve mudanças na respiração, porque agora aprendeu como se respira para o canto? Você teve mudanças em afinação, fazendo as vocalizações? Você teve mudanças cantando as músicas com mais segurança? Aqui no nosso canal nós temos podcasts e também vídeos onde eu ensino o básico sobre técnica vocal. E são vídeos que já podem te ajudar muito a você sair do zero. Então trabalhe, grave e se ouça. Três, não dê ouvidos às muitas vozes. E eu chamo aqui de muitas vozes, porque essas muitas vozes geralmente só querem te criticar. E esse negócio que tem crítica construtiva, hum, eu não acredito não. Geralmente as críticas são para te desmotivar, a você desistir. Eu mesma já recebi inúmeras críticas de pessoas que não acreditavam no meu trabalho. Mas eu não decidi ouvir essa voz. Eu decidi ouvir a voz que estava no meu coração, aonde esse sonho sempre foi mais forte. E hoje eu vivo de música. Então não ouça as críticas. Três, foco no seu propósito e foco no seu sonho. Se o seu sonho é cantar, se o seu sonho é tocar, invista nesse sonho. Quatro, aprenda a se ouvir. Como assim aprender a me ouvir? Hum, ouvir uma música e ouvir a você mesmo são duas coisas completamente diferentes. Quando você se ouve, o seu próprio cérebro começa a se autocriticar. E muitas vezes quando você cantar e se ouvir, você não vai gostar daquilo que você está ouvindo. Isso porque nós temos duas referências completamente diferentes. A voz que eu ouço internamente não é a mesma voz que vocês aí estão ouvindo. Você precisa gostar desse resultado que sai. E para isso você precisa se gravar muito, se ouvir muito, até que o resultado seja satisfatório para você. Existem gravações que eu fiz que eu gravei inúmeras vezes, até que eu gostasse do resultado e pudesse mostrar as outras pessoas. Ah, no meu canal do YouTube tem esses vídeos e você pode ver e ouvir. E depois, o último passo mais importante. Curta sim. Como assim? Curta, curta cantar, curta estudar e tudo que envolve o canto. Cantar é maravilhoso. Poder se expressar, poder se divertir, fazer um karaokê com os amigos. Ou simplesmente cantar porque você gosta. O importante é você curtir todos esses momentos. É você ser feliz cantando. Ou feliz se apresentando. Tudo isso tem que ser prazeroso para você. Porque assim você vai conseguir expressar alegria no que você faz. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilhe com aquele seu amigo que você acha que considera a voz dele feia. Mas fala para ele que tem jeito para todos. Basta trabalhar a sua voz. Fique atento aos nossos próximos vídeos desse mês. Beijinhos. Até a próxima aula.